Vamos sair do tapete? Vamos entrar na toalha? Uma toalha linda, padrada e bem grande. Sabe de quê? Olha o tecido que eu vou usar. Olha o tecido. Girassol. Quem não gosta de um girassol no quadriculado? Você gosta, não gosta? Então, você vai aprender hoje a fazer uma toalha de um metro. Bom, um metro com esse girassol lindo. Tá, beleza. Pra você que é iniciante, você vai adorar fazer porque é fácil. Quer aprender, não quer? Então, meu dia. Pra quem é dia? Boa tarde pra quem é da tarde. Muito boa noite pra quem é da noite. A TV Volta de Lá se apresentando pra mais um passo a passo. Bem, vamos fazer hoje uma toalha quadrada. Ó, cortei um quadrado de 58 por 58. Tá certo? Agora, eu vou colocar faixas aqui do lado. Tá? Essas faixas vão ter uma largura. A primeira faixa que eu vou colocar vai ter 5 centímetros de largura. Bem, cortei. Foi, então cortei agora. Quatro faixas, tá? Com largura de 5 centímetros. Vou colocar essas faixas aqui, ó. Primeiro eu coloco um lado, depois o outro, ó. Direito com direito. Esse lado. E coloco esse lado aqui, ó. Direito com direito. Porque quando a gente desvirar, vai ficar assim, ó. Vai acrescentar aqui um tamanho. Tá vendo? Então, depois que a gente fizer esses dois lados aqui, nós vamos fazer os dois lados de cá. Ó. Ele vai tá assim, não vai tá? Assim. A gente cortou aqui. Vamos pegar a outra faixa aí, direito com direito. Só que pegando cá em cima, ó. Direito com direito. Ó. E vamos colocar aqui desse lado de cá. Então, vamos lá ao passo a passo. Primeiro eu vou pregar essas duas faixas. Bem, passei, ó. Um pezinho de máquina. Aqui, ó. Depois que eu passei o pezinho de máquina, gente, eu passo um zigue-zague. Tá? Porque é pra que isso aqui fique um acabamento bonito. Tá vendo? Isso aqui é a parte de baixo da toalha. Porque nós não vamos botar um forro aqui atrás. Então, tem que ficar um acabamento bonito. Então, fiz um zigue-zague. Tá? Cortei certinho, ó. Os cantos. Passei, né? Cortei. Agora, eu venho com a outra faixa e vou acrescentar aqui, ó. Direito com direito, ó. E depois eu corto aqui, corto aqui. Viro e passo o zigue-zague igual que eu fiz aqui, ó. Tá? Então, o que eu fizer desse lado aqui, eu vou fazer do lado de cá. Tá? Bem, coloquei as quatro bordas, ó. Com o zigue-zague. Refilei aqui, ó. Cortei certinho. Agora, eu vou vir com este quadriculado aqui, ó. E vou fazer a mesma coisa, ó. Direito com direito aqui. E direito com direito lá. Vou prender essas duas. E depois venho e prendo essas duas aqui. Fazendo essa moldura aqui de novo. Então, é só repetir esse passo a passo aqui. Tá bom? Então, eu vou repetir esse passo a passo aqui. E depois nós vamos terminar a nossa toalha. Bem, turma. Fiz, ó. Coloquei a outra borda. Ó. Tá? Esse lado aqui todo com acabamento de zigue-zague. Cuidado com as costuras, gente. Pra uma costura não ir pra um lado, outra pro outro, tá? Coloquei essas duas bordas aqui. Agora, eu vou colocar uma borda de 16 centímetros, ó. Tá? Aqui, ó. 16 centímetros. Tanto uma do lado de cá, quanto uma do lado de lá. Tá certo? E depois vamos fazer a mesma emenda do lado de cá. Já coloquei, ó. A borda aqui. Já acertei. Gente, quando você vai acertar, você acerta por essa aqui, tá? Pra poder cortar essa aqui certinha. Então, já tá. Agora, eu vou colocar outra borda aqui, ó. Igual que eu fiz aqui. Aí, a gente finaliza aqui e vamos fazer o acabamento. Pronto, turma. Os quatro cantos colocados. Essa toalha, ela está com... Vamos ver aqui agora quanto é que ela ficou, ó. Depois de colocar tudo, com um metro por um metro. Tá? Aqui, ó. Aqui é um quadrado, né? Então, um metro por um metro. Certinha. Tá? Agora, o que eu vou fazer? Gente, cortei e tira. Vou fazer a borda amarela. Podia fazer preto com cinza, cinza, preto, tá? Mas vou fazer amarela. Achei que vai ficar mais bonitinha amarela. Vai se dar um tchan maior. Faixa de cinco centímetros. Vou vir aqui, ó. Do lado de cá, do avesso. Direito pra baixo, ó. Da faixa. E vou colocar aqui, ó. Prender aqui, ó. Um pezinho de máquina. Tá? Como se a gente estivesse mesmo fazendo uma faixa dessa aqui. Só que depois nós vamos chegar aqui, ó. Nós vamos bater o ferro, desdobrar. Aqui, ó. Que vai ficar assim. Aí nós vamos bater pra cá e depois fechar. Então, vamos lá. Primeiro aqui, ó. Vamos fazer as duas bordas desse tamanho aqui, tá? Essa borda e a borda de lá. Pronto, turma. O que que eu fiz aqui, ó, né? Ó. Bati o pezinho de máquina. Fiz a... Vim pra cá. Bati aqui a costura. Depois vim pra cá. Dobrei aqui. Bati a costura. E dobrei mais uma vez, ó. Tá? Bati de novo com o ferro. Agora eu vou passar aqui. Você pode passar um ponto reto. Um ponto zigue-zague. Um ponto de bordado. O ponto que você quiser aqui, ó. Você que sabe. Tá? A mesma coisa que você fizer aqui, você vai fazer do outro lado lá. Aqui você vai deixar bem certinho. Quando você terminar, você vai acertar aqui, ó. De acordo com aqui. Tá bom? Pra depois a gente fazer o acabamento final. Bem, turma, ó. Coloquei aqui, ó. Fiz um pontinho de caseado. Não sei se vai dar pra ver. Ó. Um pontinho de caseado. Tá bem sutil mesmo. Dá nem pra notar. Que é um pontinho de caseado. Fiz os dois lados. Ó. Os dois lados. Agora o que eu vou fazer? A mesma coisa que eu fiz aqui, eu vou fazer do lado de cá. Ó. Só que agora eu vou deixar uma ponta. Aqui, ó. Eu vou deixar uma ponta. Ó. Vou colocar aqui, né? O direito com o avesso. E vou fazer o seguinte. Deixa eu cortar aqui. Ó. Vamos pegar aqui, ó. E prender do lado de cá, ó. Quando a gente passar a costura, nós vamos prender esse pedaço aqui com esse aqui. Porque quando a gente desvirar, já faz o acabamento. Tá? Mesma coisa que eu fizer aqui, eu vou fazer na ponta de lá. Quando eu terminar aqui, ó. Quando eu terminar aqui, também vou colocar aqui pra baixo. E terminar aqui. Tá? Bem, turma, ó. Coloquei, ó. Tá? Avesso com o direito. Passei um pezinho de máquina. Mesma coisa que eu fiz do lado de lá, ó. Bati o ferro do lado de cá. Virei a dobra aqui, ó. Virei a dobra aqui, ó. Juntei aqui. Bati o ferro de novo. E agora eu bato de novo. Deixa eu mostrar aqui como é que ficou o canto aqui, ó. Conforme a gente fez a dobra, ó. Tá vendo? A gente fez aqui a dobra, ó. Vou mostrar pra vocês. Aqui. Com a partezinha pra dentro. Passamos a costura. Agora a gente puxa, ó. Ela já faz um acabamento aqui, ó. Tá? E a gente só tem que fazer a dobra. Aí. Ó. Tá? Agora eu vou passar o mesmo pontinho que eu passei aqui. Eu vou passar aqui. E tá finalizada a nossa toalha. Já é? Gostou ou não gostou dessa toalha? Fácil ou não é? Qualquer um faz. Você não fez? Então é moleza. Mamão com açúcar, não é? Vou mandar um beijinho rapidinho, ó. Eliana Souza, do interior do Ceará. A Yara Oliveira, de Nova Iguaçu, Rio de Janeiro. A Olindina, de Salvador, Bahia. É, é, é. Luísa Marques, de São José, do Rio Preto, São Paulo. Gente, beijo lindo. No coração de vocês, tá certo? É isso aí. Quem quiser meus moldes, quem quiser minha calculadora, quem quiser entrar no meu WhatsApp, quem quiser entrar no meu grupo do Face, é só clicar aqui embaixo. Clicar não. Rolar e abarra aqui, que tem tudo ali explicadinho pra você. Tá bom? Não deixe de dar like, não deixe de compartilhar, se inscrever, me seguir no Instagram, porque eu também tô lá. E eu posto tudo, tudo, tudo que é novidade. Aonde eu tô, aonde eu estou, tudo. Eu posto no Instagram, no meu Facebook, pra vocês saberem como é que está a minha vida. Quer compartilhar a minha vida? Então, entra nas minhas redes sociais. Já é? Hein? Já é? Então é isso aí. Vamos lá saber como é que ficou. A toalha. A toalha. Quer saber que eu sou bem, que ficou, não quer? Então, aí, gente. Olha. Quem que vocês acharam? Gente, ela é fácil de meu tamanho, tá? Ela faz o meu tamanho. Ó. Gostaram do detalhe? Fizemos esse detalhe aqui, né? Porque senão ia ficar uma coisa assim, muito sem graça, né? Então, um detalhe. Você pode fazer esse detalhe aqui, ao invés de fazer em duas cores, você pode fazer em uma cor só. Ou você pode fazer só no cinza, ou você pode fazer só no quadriculado, né? Ou coloca um outro tipo de amarelo, que é o amarelo que a gente colocou aqui, ó. Você coloca aqui, se você quiser uma coisa assim, mais saltitante, não é? Então, você pode fazer o que você quiser. Atrás, como você fez o zigue-zague, então o acabamento fica bonitinho. Olha só como é que ficou as beiradas, como é que ficou a borda. Não quer fazer essa borda? Não tem tecido? Faz o viés, compra o viés e coloca. Não tem problema. Não sabe colocar? Agora, acessa aqui também meus vídeos, aqui, ó, na tela final, aqui, ó. Na tela final, que tem como colocar viés, tá bom? Você tem que fazer canto vitrado. Você pode colocar o viés do jeito que a gente fez isso aqui. Tá certo? Então, é isso aí, gente. Vou ficando por aqui. Um beijo e um coração de todos vocês. É puro! Seu palco!